Achei com a festa de mim no dia, a terra de liga, vamos com alegria buscar a mãe da piedade. Achei com a festa de mim no dia, a terra de liga, vamos com alegria buscar a mãe da piedade. Achei com a festa de mim no dia, a terra de liga, vamos com alegria buscar a mãe da piedade. Achei com a festa de mim no dia, a terra de liga, vamos com alegria buscar a mãe da piedade. Achei com a festa de mim no dia, a terra de liga, vamos com alegria buscar a mãe da piedade. Achei com a festa de mim no dia, a terra de liga, vamos com alegria buscar a mãe da piedade. Achei com a festa de mim no dia, a terra de liga, vamos com alegria buscar a mãe da piedade. Achei com a festa de mim no dia, a terra de liga, vamos com alegria buscar a mãe da piedade. Achei com a festa de mim no dia, a terra de liga, vamos com alegria buscar a mãe da piedade. Achei com a festa de mim no dia, a terra de liga, vamos com alegria buscar a mãe da piedade. Achei com a festa de mim no dia, a terra de liga, vamos com alegria buscar a mãe da piedade. Achei com a festa de mim no dia, a terra de liga, vamos com alegria buscar a mãe da piedade. Achei com a festa de mim no dia, vamos com alegria buscar a mãe da piedade.